Olá, bem-vindo a mais um Rede de Inclusão. Hoje nós vamos falar sobre a Mostra de Cinema Chica Pelega, que neste ano é dedicada à cultura quilombola da Serra e Oeste Catarinense. A mostra já está em produção e vai acontecer em julho, com sessões presenciais, mostra online e oficinas. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre esse evento é a Wanda Pinedo, que já está comigo aqui no estúdio. O Rede de Inclusão está começando! Wanda, bem-vinda! Obrigada, obrigada por poder estar aqui neste momento, dialogando sobre um evento tão importante. Isso que eu ia falar agora, né? Que momento importante para as comunidades quilombolas, né? Então, durante muito tempo é muito importante poder as comunidades quilombolas participarem de uma mostra de cinema, né? De uma mostra de filmes que vai trazer uma realidade, de tantas realidades que tem no meu oeste catarinense, e também porque as comunidades têm estado durante quase esses 20 anos envolvida meramente na luta em defesa dos seus territórios. Então, poder trazer a cultura, poder trazer o cinema, poder trazer os documentários é um momento importante que as comunidades vão viver, até porque esses documentários são documentários que também incentivam também o processo de luta pelos territórios que elas estão vivendo nesse momento. Abrindo uma nova janela, né? Eu digo para o mundo, né? Para o mundo ver quem são os quilombolas, né? Sim, muito importante. Por isso que nós também consideramos esse espaço, porque traz a história das comunidades quilombolas para dentro dessa mostra, que é uma mostra do Contestado, e onde as comunidades quilombolas têm estado muito invisibilizadas, né? Não só em Santa Catarina, como no Brasil inteiro. Até eu ia comentar sobre isso agora, que as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro, mas, pelo menos no meu ver, poucas pessoas ainda sabem quem são, né? Quem é esse povo? Quem são os quilombolas? Então, conta um pouquinho para a gente, Wanda. Quem são os quilombolas? No período escravista no nosso país, tiveram os momentos de contraposição ao processo escravista que era vivido no país naquele momento. E por isso foram constituídos os quilombos. Costumam dizer que os quilombos eram espaços de negros figidos, mas vai muito além disso. Os quilombos eram um espaço de construção de liberdade. Para sair dos grilhões e constituir produções próprias, constituir um modo de vida própria para viverem em liberdade, eram constituídos os quilombos. Aí nós temos quilombos de aglomerações, temos quilombos por testamento, temos quilombos por espaços que não eram utilizados naqueles períodos. Nós temos várias formas de aquilombamentos no Brasil inteiro. Então, se enganam aqueles que pensam que no sul do Brasil não teve quilombo. Tem quilombo em Santa Catarina, tem quilombo no Rio Grande do Sul, e tem quilombos no Paraná. Porque nesses estados foram estados que também tiveram uma fluência muito grande da população negra trazida para esses estados para atuarem como escravizados na construção de economia para o nosso país e para esses estados. Isso são os quilombos que, ao longo dos anos, continuaram abandonados à sua própria sorte no período que é chamado, entre aspas, de período da abolição. Após esse período, esses quilombos foram largados à própria sorte. E lá continuaram se reproduzindo, fazendo suas produções e o seu modo próprio de sobrevivência nas suas localidades. Olha só, a gente precisa falar muito ainda sobre isso. O que eu mesmo percebo como jornalista, quando eu trago esse assunto para alguém, a pessoa até me questiona, mas quem são eles? Onde viveram? De onde vieram? Para ver que a gente não tem realmente muito conhecimento e precisa falar mais sobre isso, né, Wanda? Porque a historiografia do Brasil, ela nega a história daqueles que não foram garantidos os seus direitos. Então, é negada a verdadeira história dos povos indígenas, é negada a verdadeira história do povo negro. Então, a história é contada sempre do ponto de vista do colonizador, daquele que escravizou, daquele que quer ter o domínio sobre essa história. Então, é preciso que a gente saia, ultrapassa diversas barreiras da invisibilidade cultural, política e patrimonial para a gente poder entender a história do Brasil, da forma como ela aconteceu e da forma como a gente precisa construir esse país mais plural, mais democrático, respeitando aí a nossa diversidade que é presente no nosso país. Wanda, você saberia me dizer quantas comunidades quilombolas são mapeadas hoje no Brasil e em Santa Catarina? Olha, no Brasil estão mapeadas, se não me engano, em torno de 3.500, 3.700 comunidades quilombolas no Brasil. Estima-se muito mais, principalmente na região norte, que tem pouco mapeadas. E aqui, até mesmo em Santa Catarina, nós temos comunidades que ainda não chegaram à auto-identificação. Aqui nós temos em torno de 20, 21 comunidades comunidades autodeclaradas e certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Nós temos 21 comunidades, mas estimamos que sejam maiores esses números. O que acontece é que a dificuldade de chegar nessas localidades, dialogar com as comunidades para que elas entendam o seu direito da auto-identificação, é um processo muito longo. Wanda, a Mostra Chica Pelega vai contar a história especificamente de duas grandes comunidades que ficam no Meio Oeste e Serra Catarinense. É isso? Esse é o foco da Mostra? A importância da Mostra é porque ela ultrapassa os territórios quilombolas e depois ela vai para as escolas, ela vai ficar à disposição para que as pessoas possam acessar via online. Ela pretende ter também uma questão que é muito importante, que é essa Mostra que está pretendendo fazer o lançamento virtual. E nesse lançamento virtual, então, a gente espera que várias pessoas de diferentes localidades, inclusive de fora do estado de Santa Catarina, possam acompanhar essa que vai ser a terceira edição, mas que vai trazer essa visibilidade para Santa Catarina das comunidades quilombolas. A princípio está pautado as duas comunidades, que é Invernada dos Negros, que é em Campos Novos, a comunidade do remanescente de Quilombos, Invernada dos Negros, e a comunidade remanescente do Quilombo, Campo dos Polis, que é em Fraiburgo. Essas duas comunidades, por estarem no Meio Oeste catarinense, vão ter oficinas. O projeto prevê a construção de oficinas, de levar para as comunidades esse entendimento de o que é uma Mostra de Cinema, o que é uma Mostra que está se pretendendo com o título Chica Pelega, levar para eles. Eles também vão produzir um pequeno vídeo sobre a sua comunidade, então isso é muito importante, principalmente para a comunidade Campo dos Polis, que é uma comunidade pequena e que tem pouco material escrito sobre ela. Então poder ter esse pequeno vídeo falando, eles falando deles mesmo, é um momento muito importante, muito interessante. Nossa, muito bacana e legal mesmo que você destacou aqui que não é só presencial, vai ter então sessões online, presenciais e essas oficinas dentro das comunidades que eu acho que faz toda a diferença mesmo para eles sentirem o que é o audiovisual e quão longe eles podem chegar também com essa mídia. Wanda, a gente vai assistir agora um pequeno VT, uma pequena matéria que a gente tem da sessão do ano passado, de 2022, de como foi a Mostra para você que está em casa ter um gostinho aí do que vem por aí. Quando você assiste, você descobre onde você mora, todas as histórias que tem por trás. Normalmente a gente não estuda ou não dá o devido reconhecimento, não dá a devida atenção. São episódios que fundaram a nossa história, que fundamentaram toda a região, toda a cidade. Eu trouxe os nossos alunos aqui hoje na Mostra Chica Pelega porque considero um momento incrível de aprendizagem e conhecimento histórico e que está ligado à nossa região. Nós precisamos conhecer quem nós somos e a proposta da Mostra é exatamente essa, nos provocar a nos conhecermos e saber quem nós somos e de onde nós viemos. Muito legal, a gente já fica aí com a expectativa do que vai acontecer, né Wanda? Sim, nós tivemos aí uma lista de em torno de 24 filmes e documentários entre curtas e longas. Então, que nós estamos agora, a comissão do qual nós fazemos parte, os quilombos também fazem parte dessa comissão, viu? Então, isso é muito importante porque a gente costuma usar o lema das pessoas com deficiência, nada de nós sem nós. Então, os quilombos fazem parte da comissão que está selecionando, dentre esses 24 filmes, os filmes que vão fazer parte dessa mostra. E como nos anos anteriores, o que a gente percebia ali era que depois das sessões, sempre havia esse debate, né? Um bate-papo com os jovens que estavam ali assistindo. Então, eu acho que tem muita troca também acontece, né? Nessa mostra. Sim, porque são trazidos as histórias que fazem parte das comunidades, as pessoas mais antigas que muitas já não fazem mais parte. Mas, para nós, assim, quando a gente foi chamado para fazer parte, para entender um pouco esse processo, o que mais chamou a atenção é a visibilidade da luta quilombola no estado de Santa Catarina, a possibilidade de dialogar sobre a cultura, sobre o audiovisual nas comunidades, porque são outros vieses de entendimento e que as comunidades precisam se utilizar. lança a mão dessas ferramentas também para elas produzirem as suas próprias imagens de visibilidade. Ter acesso a isso, né? Ter acesso a essas práticas também. Então, isso é muito importante que a gente possa estar possibilitando. Inclusive, dentro da mostra, nós temos um jovem quilombola que está fazendo cinema na UFES, que eu o convidei para ele, e experimentando esse espaço, conhecendo essas possibilidades, que eu acho que a juventude negra e a juventude quilombola, o que eles precisam realmente é de perspectivas e de possibilidades que lhe deis uma condição de vida melhor para o seu futuro. Eu já estou curiosa por aqui, tenho certeza que o pessoal de casa também. Vanda, vamos só falar então que a edição deste ano, ela foi selecionada pelo Prêmio Elizabeth Anderley de Apoio à Cultura, né? Acho que vale destacar a importância também desse prêmio, né? Com certeza, os editais de Apoio à Cultura, eles são extremamente importantes, porque eles possibilitam que não só sejam feitos... Esses filmes que estão sendo na mostra, eles são filmes que estão aí, mas estão aí que nem todo mundo conhece. E quando os editais de cultura de incentivo à cultura, eles possibilitam que não apenas as comunidades quilombolas tenham acesso a essa máquina audiovisual, como também aquelas produções que foram feitas, que elas também sejam valorizadas. Então, é uma troca muito grande que os editais de cultura, de apoio, de incentivo à cultura, possibilitam a nossa população. Vanda, então, chama todo mundo aí para participar de alguma forma, seja presencial, ou no online, ou nas oficinas. Essa câmera aí é toda tua para o convite. Então, agora em maio, já está acontecendo as oficinas nas comunidades quilombolas, e está previsto para 1º de julho o lançamento online da mostra Chica Pelega 3ª edição, que é a edição quilombola, onde vai estar aí trazendo esse olhar que a comissão com os quilombolas preparou de filmes e de documentários que possam trazer à tona essa visibilidade e essa potência da luta quilombola e da luta indígena, que é muito importante que nós temos bons documentários e para falar de contestado, é impossível falar de contestado, sem falar da importância dos povos indígenas, da população negra que estava presente naquele momento. Então, venha, não deixe de estar, de participar, de acompanhar nas redes sociais, pela editora Pupilo, que vem fazendo essa divulgação, para que você possa acompanhar as datas e poder assistir lá e depois vai poder acessar na rede social essas informações e esses vídeos, os filmes que ainda serão selecionados. Tem bons filmes, tem bons documentários, tem boas histórias, que eu acho que é importante que todos saibam para quererem pegar um gostinho dessa amostra Chica Pelega, terceira edição, edição quilombola. Com certeza. Obrigada, Wanda, pela sua participação. Acho que o convite está feito, né? Eu já vou acompanhar, inclusive vou deixar aqui o site, então, onde tem toda a programação. É o chicapelega.com.br, super fácil, não esqueça, começa de acompanhar a partir de agora. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá!